E dessa vez ele conseguiu flagrar este jovem, esta criança de apenas 10 anos de idade, traficando drogas no centro da capital, consumindo crack e revelando que já cometeu até tentativa de homicídio. Nós estamos falando de uma criança de 10 anos de idade. Coloca um trechinho do que ele está falando aí. Tem quantos anos, Matheus? Dez. Dez anos. Com 10 anos de idade é usuário de drogas. E homicida. E homicida também. Pela tentativa de homicídio que tu fez, tu atirou na mulher. Conta como foi, Matheus. Dez anos de idade. Como foi? Foi fazer um assalto, foi fazer um assalto, aí a mulher estranhou pelo tamanho dele. Pra acreditar, ele atirou na perna da senhora. E ele agora, que nós pegamos agora com a tesoura, justamente é pra fazer assalto. Olha, esse garoto tem apenas 10 anos de idade. 10 anos de idade. Já já você vai participar pelo telefone, vai participar pelo Twitter aqui no Bom Dia Meu Bótico. Eu tô rezando aqui que essa matéria é cheia, que pelo amor de Deus, pra que a gente possa exibir aqui no programa. Já tá no ponto? Libera o áudio aí por enquanto. Usa criança pra se proteger. De quem era a arma que você tava usando quando atirou na mulher? A perna era meu lá. Era de um lá, de um lá, de um lá e um e um e um e um. Ele te emprestou, te deu, te vendeu, como foi? Me emprestou. Te emprestou a arma? Vamos lá, agora sim, a reportagem completa. A primeira parte da reportagem do Sombra, exclusivo a Efraim. Garoto de 10 anos de idade, traficando drogas no centro da capital. Ele também revela que já cometeu tentativa de homicídio atirando em uma senhora. Tudo isso no Bom Dia com exclusividade a partir de agora. Bom Dia Meio Norte. Policiais da Rony, na noite desta terça-feira, percorrendo bairros das zonas norte e sul de Teresina, encontraram várias drogas em poder de usuários, inclusive substâncias usadas na fabricação do ox. Zero dois. Isso é pra utilizar droga? Essa aqui é o cachimbo. Cachimbo. Qual é o seu nome, senhor? Qual é o seu nome? É usuário de droga? Sim. Olha pra cá. Usa pedra? Bota. Dê, cara, usa a droga? Faz usar ou trafica também? Não, só usa a minha. Cadê a droga? Só tem aqui o ritmo. Já? Já fumei já. Já fumou? Tem mais aí, não? Não tenho não. Bota aí. Qual o procedimento que você toma quando ele for a fome? Esse aqui é usuário, né? E a gente não foi encontrado nada com ele. Só um cachimbo pra ele utilizar. Aí, torpecente. Quando não foi encontrado, vai ser liberado. O cachimbo vai ser recolhido. Os papelotes estão tudo ali. Os papelotes que ele tá fumando. É caixa de fósforo. O cachimbo só faz comprovar que ele tava usando a pedra. Aqui é frequentemente toda noite. Eles estão aqui de tarde. De manhã eu já passei aqui várias vezes. E peguei eles aqui fumando e usando droga aí. A vizinhança aqui toda defende eles. O que é o cara que tá vendendo ali? As meninas lá. A Morena, né? A Morena tá vendendo lá, cara. É o Ox. É o Ox. Não, o Crack não. Qual teu nome, Crack? Maurinho. É conhecido como Boné. Já é conhecido da polícia? Lá do Monte Castelo. Do Monte Castelo. O que que tá fazendo por essa área aqui? Minha mãe mora aqui no Saci. Mora aqui no Saci? Não. Você não vem só comprar essa droga, não? Não, é porque eu moro aqui no Saci. Eu tomava com a minha mãe no Saci e vim comprar. Comprou com quem essa droga? Comprou na mão da Morena aqui. Quanto você pagou? Dez. É Crack ou é Otis? Eu não sei lhe dizer, não. Você não sabe como é que você compra algo que você não sabe? Eu não sei o que é técnico e o que é Otis, não. Ela é mais assim, não sabe que lombra, né? É. Dez contas isso aqui. Aqui dá um bocado de pão, né? Não. Olha o cara que tá vendo aqui. Jogou bem pra aí, irmão. Jogou mais pra cá, irmão. O que que tu tá comendo aí, meu? Dentro da boca desse mino aí? Tá um arroz não, ele tá engolindo. Hein? Nada é doce, ó. Tá engolindo, hein? Jogou aqui um pra cá, e vê se mandou o outro. Abra a boca aí, irmão. Eu acho que era um dez, mas não é meu, não, senhor. O senhor acha que é um dez? É seu não, né? Não é meu, não, senhor. E de quem é que vocês estavam aqui? Qual é o seu nome? Qual é o nome do senhor? É Rafael. Você é usuário? Sou sim, senhor, mas esse daí não era meu, não. E você? Tu tá usando com ele aí, essa droga? Senhor. Também tem uso não, né? Você é usuário? Ah, esse aqui é o nosso. Quem acha é o dono, né? É o senhor. Então, você quer dizer que você é da polícia? Ela é o senhor. E de quem é essa droga? Desconheço. Pedra de craque. É, ó, isso aqui é o óculos. É mais coisa. Tá vendo aí? Tava nele da caixa de fora. Não, tava não, ele jogou no chão. Fegou no chão? Depois de despistar, jogou no chão. Essa é a realidade do centro da capital à noite, hein? A realidade do centro da capital à noite. Ó, isso aqui, ó. Não tá entendendo não, né? Isso é quantidade de pedra. Se eu olhar pra parede, ó. Pra cá. Isso aqui é pedra, foi encontrada. Aqui é a famosa cracolândia, certo? A famosa cracolândia aqui, tá no ponto de ser comercializada, certo? Tá aqui, ó. Todas aí, ó. Usuários. Todos os usuários. De quem é essa pedra aqui, essa pedra? Pertence alguém? Não vai aparecer não, comandante. Não aparece o dono, não? Eles não dizem. Todos os usuários aqui. Aqui é uma verdadeira comercialização de pedra de craque, tráfico de droga. Aqui é a famosa cracolândia, certo? Também saiu de ponto de prostituição aqui. Tá escuta, comandante. Aqui também é utilizado como ponto de prostituição. Aqui é ponto de prostituição. Tráfico. É venda de droga. Eles usam droga aqui manhã, tarde e noite. Entendeu? Essa aqui é a famosa cracolândia aqui no centro de Terezinha, né? Com certeza. E aqui nunca eles dizem quem é o traficante. Sempre você pega alguém aqui com três, quatro pedras, mas ninguém sabe quem é o traficante. Comprou sempre de alguém que vai passando no meio da rua. Eles nunca sabem quem é o traficante. Mas tá aqui a prova. Você vê aí, ó. A gente percebe que tem até uma criança aqui, ó. Uma criança. Qual a sua idade, menina? Diz assim. Hein? Uma criança. Pra você ver. Outra garota, hein? É uma tristeza, viu? Mas aqui a polícia tá trabalhando pra isso. Pra coibir esse tipo de situação. A gente tá aqui pra proteger a sociedade, certo? Tá aqui as pedras de craque. Eu tô aqui com muito mais gente do meu lado. Certo? Tô chegando aí. Pode segurar aí. Aqui nós acabamos de fazer a abordagem aqui nesse monte de desocupada. Aqui todos são desocupados. Não tem o que fazer. Até uma hora dessa aqui vendendo e usando pedra de craque. Já em outro lugar no centro da capital, hein? Menores. Atenção, autoridade. Se constituindo pra fumar uma pedra. A outra chega, os olhos dela brilham quando ela vê a pedra de craque. Quer dizer, um menor daquele ali. Bom de tá na escola, tá em casa, ela desce dormindo, tô aqui. Fimando, cruzando pedra de craque. E esse é o trabalho da Rony. Que ela quando sai à noite é pra coibir esse tipo de coisa. Pra que isso não venha a acontecer no dia a dia. Esse é o nosso trabalho rotineiro. Abordagem. Fazer esse tipo de abordagem e conseguir com êxito essa pequena quantidade de drogas aí. Infelizmente não conseguimos pegar o traficante. Mas, pelo menos a gente tira essas pequenas pedras de circulação, dando um prejuízo ao próprio traficante. Tem quantos anos, Matheus? Agora o garoto, hein? 10 anos. Vamos prestar atenção. Com 10 anos de idade é usuário de drogas. E homicida. E homicida também? Aquele tentativo de homicida que tu fez, tu atirou na mulher? Conta como foi, Matheus. Eu atirei lá. Vendendo pedra de craque. É uma tristeza. Traficante? Traficante. É um zinho. Essa criança. Qualidade sua? Oi, vixe aí. Pra mim dele. Quando foi fazer um assalto, a mulher estranhou pelo tamanho dele. Pra acreditar, ele atirou na perna da senhora. E ele ainda agora, que nós pegamos agora com a tesoura, justamente é pra fazer assalto. Os traficantes, ele usa ele. Ele rouba pequenos furtos. É celular, é netbook. O que tiver é de valor e leva. 10 anos de idade. Timor. Timor, né? Olha, Timor. Foi abandonado pela família. Aqui é a mochila pra os produtos de furto que ele rouba. Ele leva pro traficante e troca exatamente por pedra. Pequenas coisas. E os traficantes, ele usa a criança pra se proteger. De quem era a arma que você tava usando quando atirou a mulher? A perna era violenta. Ela tinha um laço, que uma arma, não sei. Ele te emprestou, te deu, te vendeu, como foi? Te emprestou. Te emprestou a arma? Qual. Qual o nome dele? Sei lá. Como é que uma pessoa te empresta a arma que eu não sabe o nome? Nem batendo. Responde. Não, entendi lá. Mas ele tinha o costume de te emprestar a arma? Não. Primeira vez... Dez anos de idade. Mas foi ele que mandou você assaltar a mulher? Não. Pra que você assaltou a mulher? Pra conseguir dinheiro pra comprar droga? Não. Pra que foi? Você quis. Você quis. Você quis? Do nada. O que você conseguiu levar dela? Não. Não levou nada. Tentou roubar a bolsa dela? Só foi ela que você tentou assaltar ou já assaltou outras pessoas também? Quantas pessoas? Quantas pessoas? Um monte de gente. Um monte de gente? Mas já foi preso, já foi apreendido quantas vezes, Matheus? Pela polícia. Ah, eu. Já levamos ele pra divisão, conselho tutelar. Conselho tutelar. Tudo, tudo. Mas não adianta não. Ele vai pro conselho e foge. Não adianta. Ele vai pro conselho tutelar. Leva ele pro conselho tutelar, porque é menos de criança ainda, 10 anos de idade. A gente leva, leva ele pro conselho tutelar. Lá ele passa dois dias e foge. E volta pra cá de novo. Sem família, tem pai, nem mãe. Abandonado aqui na... Abandonado aqui na... Abandonado aqui na Cacholana. Aí o nosso procedimento é o quê? Levar ele de novo pro conselho tutelar pra ver se recupera essa criança. Aqui é a preocupação nossa. A gente leva pro conselho tutelar. Porque quando ele crescer, ficar maior, vai ser um trabalho pra nós. E pra sociedade. A gente vai levar ele agora pro conselho tutelar. Vou entregar a esqueta ali ali lá. Pra caminhar ele pra assistente social. Sim, sim, sim. Pra ver qual o procedimento que ela vai ter. Assistente social, certo? Meu Deus, não tem como é que tu faz com a... Esse foi o resultado de toda essa operação noturna aqui da Rony. Foi encontrado uma quantidade boa de pedras de crack, também oxe e pasta base, não é isso, comandante? É, a pasta base. Eles pegam o crack, provavelmente dito. Eles pegam o crack e misturam com... Gasolina. Gasolina. Nossa. E cal. Nossa. E misturam. E o querosene. É pra ser fabricado. Aí, daqui do crack, eles formam o oxe, que é justamente essa pasta base que ele mistura. E faz o oxe, que é a mistura de gasolina com querosene e o cal. O cal aqui, que foi pego aqui na Cracolândia, eles misturam. De uma pedra eles fazem praticamente 10. Aí aqui é o quê? Aqui é o chamado oxe, que é justamente aquilo, no lugar que eles estão fabricando e vendendo. Então, aqui, além de ser um ponto de prostituição, o uso de droga também é fabricação, né? Fabricação. Então, tá o que é chamado de Cracolândia, né? Cracolândia. Aqui é a chamada Cracolândia. Isso aqui é de noite, é de dia, é de tarde, é toda hora aqui. Eles fabricam e comercializam, certo? Aqui é a região do centro, né? Isso, a região do centro. E o procedimento agora que vai ser tomado? É, os procedimentos vão ser procedimentos de cabeça. A gente vai levar para a central de flagrante para fazer o procedimento para retirar esses traficantes aqui da área, né? Vai ser feita uma perícia desse tipo de material ilícito, certo? Vai ser feita toda uma perícia pela polícia civil. E a gente está fazendo o nosso papel. A Armoni trabalha para coibir esse tipo de situação. Será que as autoridades agora enxergaram o que está acontecendo no centro da capital? Só nessa reportagem nós mostramos três crianças que tiveram a sua infância, suas infâncias roubadas pelo crack, pelo tráfico de drogas. Uma mulher, uma menininha, nós mostramos. Um garoto de 10 anos de idade confessa que é traficante, que rouba para consumir drogas, o crack em especial, e ainda já cometeu até tentativa de homicídio. Um outro garoto, os zumbis no centro da capital estão tomando conta de Teresina. É a realidade nua e crua de usuários de drogas no centro da capital. E as autoridades insistem em fechar os olhos. Quando o crack bater na porta dos políticos, quando o crack bater na porta dos mais ricos, porque enquanto ela bater na porta de pobres, nada vai acontecer. Nada vai acontecer.